Não façam berinjelas antes de ver essa receita. Vamos começar cortando duas berinjelas dessa maneira. Agora em uma tigela vamos colocar 100 ml de azeite, uma colher de chá de orégano, uma colher de chá de sal e vamos mexer tudinho. E já comenta aqui embaixo de onde é que você está vendo esse vídeo para que a gente possa te mandar aquele abraço especial. Agora nós vamos colocar a berinjela em uma travessa e vamos pincelar elas com essa misturinha que nós fizemos. O abraço especial de hoje é para Giovanna Oliveira, lá de São José dos Campos, em São Paulo. Muito obrigado por estar acompanhando as nossas receitas. Um abração especial para você e toda a sua família. Agora vamos virar elas e fazer o mesmo procedimento. Feito isso, vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Agora nós vamos picar um tomate. Gente, toda vez que eu faço essa receita aqui em casa, o pessoal adora. E também vamos picar 125 gramas de queijo mozzarela. Vamos colocar o tomate e o queijo em um recipiente. E vamos temperar com uma colher de chá de pimenta calabresa. Duas colheres de sopa de farinha de rosca. E com a colher vamos misturar tudo isso. Feito isso, nós vamos colocar o tomate e o queijo em cima da nossa berinjela. E vamos levar ao forno novamente por mais 15 minutos em 180 graus. E prontinho, aqui está a nossa receita. Agora é só finalizar com cebolinha a gosto. E olha a maravilha que ficou isso daqui, gente. Uma delícia. Olha, essa berinjela ficou muito saborosa. E essa foi mais uma receita. Muito obrigado por nos acompanhar. Te espero numa próxima. Até mais! Tchau!